o que Deus alguém vai entrar aqui alguém anda de ônibus nesse bairro não anda né e ela está esperando o dono lá e o cara deixou o cachorro para trás mano o cachorro vai ficar seguindo o ônibus a lá e a lá e o cara abandonou olha então faze a ver se falou mais um vídeo aqui no canal também com mais vídeo dessa vez estou aqui no GTA 5 mais uma linha de ônibus aqui com o Modbo Simulator estamos aqui com o motorista Flávia eu tava no show de rap aí vem direto para o trampo então nem trocou de roupa e ao estilo do do gente boa aí ó você tá doido a gente estamos aqui com esse Marco Paulo Torino 2014 da empresa Pássaro Marrom tranquilo é com ele que a gente vai estar fazendo a linha de hoje estamos aqui na parte de cima da cidade beleza na área nobre aqui ó só mansão não dá para ver muito bem aqui né mas aqui dá ó olha lá só casão dá para ter uma ideia aí né só casa top beleza então bora ali fazer a linha ele corre de um jeito diferente né bora aqui fazer a linha nós estamos indo lá para a praia então nosso ponto final é lá próximo da praia vamos ver como é que é a interna dessa máquina aqui a câmera não está mudando eu não sei porque agora mudou beleza e vamos embora câmera do volante aí na tela para vocês partiu rapaziada eu sempre começo nos lugares meio estranho ai 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 é que o jogo ele coloca o ônibus no meio da rua e vocês estão ligados se eu ficar com o ônibus parado no meio da rua aqui o que acontece né rapaziada fica maluco eles já são maluco naturalmente né se eu atrapalhar o trânsito nossa senhora aí acabou minha paz então eu sempre coloco ônibus em algum lugar mais tranquilo ali para começar o vídeo então vamos embora ah estou esquecendo que eu tenho que passar marcha que Deus alguém vai entrar aqui alguém anda de ônibus nesse bairro não anda né acho que ninguém anda de ônibus nesse bairro olha aqui olha as casas mano acertado então vamos embora primeiro ponto não teve passageiro esses lugares aqui é muito da hora né eu acho que essa parte aqui do mapa é a mais da hora mano muito da hora rodar aqui vamos ver se a gente vai embarcar algum passageiro aqui né bairro rico olha aí vamos ver aqui se vai aparecer alguém ah você vai você vai com o cachorro cara tá podendo levar cachorro no ônibus agora você deixou o cachorro pra ih ih o cara largou o cachorro mano vamos ver se ele vai entrar ih acho que não vai entrar não ou vai ai haha olha lá ele tá esperando o dono lá o cara deixou o cachorro pra trás mano o cachorro vai ficar seguindo o ônibus olha lá olha lá o cara abandonou o cachorro olha ah meu Deus eu não posso fazer nada ele simplesmente deixou o cachorro ali meu amigo eu falo que só tem maluco ai 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 você tá doido e ele já vai descer já ó ó tem alguém cortando o grama aqui ó ó ó tem uma galera ali em cima que tá tentando descer o outro ele conseguiu quase que caia ai vamos lá ó o gente boa corta um grama lá pro doidoe mas muito da hora esse jogo né tem até um jogo que vamos dizer assim que já é antigo né mas é muito da hora vai bater nossa senhora que isso eu bati em cima nem sei o que que quebrou é som de vidro né galera tá ficando um ponto do outro lado porque aqui não tem ponto né ó aquela esticada ó ó e Vira a sombra do avião ali Não sei se vocês perceberam O avião, o helicóptero, sei lá Alguma coisa que passou Nos ares E deu uma sombra Bora gente Não vai Vamos embora Vamos lá Vamos no outro parceiro Olha, está parado no ponto também Olha lá O que foi? Doideira Engraçado, né? Um jogo que não tem relação nenhuma com ônibus Os ônibus do tráfego embarca passageiros Desembarca Doideira É um detalhe, né? Esse jogo é cheio dos detalhes Por que que abriu a porta? Aqui era ponto? Nem vi o que que era ponto Eu fui, hein? Bora, moço Tá só encarando aí Bora A segunda marcha desse ônibus Tá um pouco estranha Aonde que o cara estaciona, velho? Oh meu Deus Olha isso Fechei até o ônibus Vou ter que Passar em cima do mato aqui Complicado, hein? Aí o que que eu faço? Eu volto Eu passo ali Dá pra passar ali, né? Claro, em cima do mato O que mais dá? Nossa Olha isso, velho É só maluco Bastante movimento Estamos no horário aqui das 13 Aqui as horas passam muito rápido Eu iniciei e era 7 da manhã E agora já são 13 horas Tão chegada, é Rapaz, esse semáforo aqui demora, hein? Que isso Agora que abriu Ó A segunda Como é que tá Estranha Bora, meu povo Ó Tô falando Olha Eu passo ou não passo? Passei Mano Mano, a cidade é muito viva, né? Cara, eu fico impressionado com isso Até hoje eu fico impressionado com isso Por quanto a cidade do GTA é viva, mano É só a cidade, né? Tudo em volta, cara Os caras dentro do carro ali Eles têm, né? Algumas animações Conversando Olha lá Você reparar lá dentro do carro Olha lá Os caras conversando lá Olha que doideira Não fica aquela estátua, né? No carro Doideira demais Bora Rapaz, a segunda desse ônibus Tá muito doida E olha lá Tá combinando Ou não Não é só a cor que é parecida Vou pegar a esquerda aqui Jogar na frente dos senhores Aí vocês me perdoem, viu? Ah, já que eu tô aqui, né? Tem que virar aqui Chegamos aqui Na região da praia Vou parar aqui Bora O que você mora aqui? Bora o chefe Praia Os caras Beleza Por que as caras Fala 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 Vou ficar calado Não fiz nada Bora, cara O maluco tá bêbado, mano Ou eu machuquei ele Não sei Nossa, vou embora Eu não vi aquele cara Bom, rapaziada Estamos chegando aqui no nosso ponto final Daqui começa o trajeto de volta Beleza A partir desse ponto aqui Começa o trajeto de volta Beleza Então, vou finalizar por aqui Tranquilo O ônibus até que tá com a rapaziada Boa aí ainda Olha aí Olha o cara tirando foto do ônibus Por que você tirou foto do ônibus, cara? Qual foi? Tem algum motivo? O cara é doido O pessoal entra... Oh! Rapaz, me assusta não Então é isso, rapaziada Eu vou finalizar aqui Porque fica parado aqui Vocês estão ligados, né? Olha lá Já vai o cara de novo Meu Deus do céu Se puder fortalecer Com o like Deixar o comentário Se ajuda demais o canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, foi nóis Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma